No episódio de hoje, como um cego faz purê de mandioquinha. Vai, quero ver, tô gravando aqui. Vou lavar a panela. Vamos lá, né? Vamos ver se... Primeira vez, vamos ver se vai dar certo. Não é melhor botar um tripé, não? Não, seguro. Vai? Então, vamos lá. Vamos primeiro... Ih, minha bandeja ficou... Deixa eu pegar minha bandeja. Licença, camera man, woman. Por que você vai pegar a bandeja? Por que você vai pegar a bandeja? Porque a bandeja está sujeita a menos sujeira. Eu vou abrir a mandioquinha. E menos desperdício. É, qualquer coisa ainda dá pra recuperar da bandeja. Dá bancada da pia não, né? Então, vamos lá, abrindo, hein? Será que tem um lugar certo pra abrir? Não. Aqui em cima é... Acho que o lugar certo é que tem a maior superfície. Ah, não é? Acho que aqui em cima. Pode ser. Vídeo do canal? Ou não? Gente, eu vou ficar com o dedo até o final do vídeo. Esse aqui tem que ter um... Você vai pro canal se der certo. É, você vai pro canal se der certo. Então, eu corto de um lado a outro. Assim, né? Como se fosse polpa. No meio? Não, não, não. Eu corto assim. Não, não. A beiradinha. Eu corto a beiradinha de um lado a outro. Ah, não. Tá, assim, né? É. Não, mas daí tem que segurar. É, o lance... Não, vou segurar. O lance da polpa é que tem gelo dos dois lados, né? Porque eu corto no meio. Aí, se cortar no meio, acho que vai dar certo também. Ou não. Vai retourar tudo pra um lado. Esse negócio aqui é mais complicado que uma polpa. É porque é a vácuo, né? Ó, essa faca aqui, gente, é de ponta mesmo. Não de ponta, assim, de... Ah, é abril, né? Abriu da... Ah, você pode abrir e espremer. Vou cortar com a tesoura o resto. Ah, é boa. Às vezes com a tesoura vai dar mais certo. É, o primeiro corte, não sei, mas agora sim. Uhum. Pronto, bem mais fácil. Foi de um lado ao outro? Foi, foi. Tá, vai ficar facilito. Aqui, ó. Assim. Vou botar a panela. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo. Pode ser que não dê certo. Vai! No buraco é pequeno, as coisas não saem lento, né? Difícil. Vai! Pô, saiu, mas ficou muito aqui ainda. Deixa eu ter que... É. Vai abrir o buraco. Vocês que estão acompanhando aí, estão vendo no fundo, estão falando, ah, se for gravar durante as Olimpíadas. Não, não. Eu sou bem bizarro, eu fico vendo reprise de Olimpíadas. Eu acho que agora foi. É, tem mais um pouco, eu não gosto de despedir, então acho que não vai ter um jeito, não. O outro, às vezes, abrindo mais... Eu vou tentar, eu vou tentar o outro com a tesoura. Sim. Desde o início, vê se vai dar mais... Você pode abrir em L, às vezes vai ficar mais fácil pra sair. Ih, mas aí, metade do chat vai parar de me seguir aqui, se eu abrir alguma coisa em L, foi ou não. Tá vendo? Mas a outra metade vai ficar feliz. Ah, meu, deu mais certo. Mas tem que ver se você tá abrindo a ponto que sai alguma coisa, né? Tá abrindo uma cavidade aqui. Mas não sei, depois a gente vai ir. Olha, meu, copa do mundo. Ah, abre mais. Gira de galvão moendo que entraram com a sua vida. Eu falo muito a copa do mundo. Acho que a que eu falo mais é a copa do mundo. Ah, porque eu tô aberto mais. Mas acho que tá melhor que a outra. Sim. Ah, não, ó, ó, ó. Ixi. Ai, já, coração. Pra quem não tá vendo, é o saquinho, eu sei nem como é que eu ia explicar. É um saquinho muito apertado. É vaco, né? É vaco, né? É. Parece que eu fiquei no vácuo. Tá, foi. Agora, o que eu ponho? Será que eu já ponho... Será que eu ponho creme de leite? Ah, eu acho que é melhor que eu queria. Não, mas você tá pensando em botar os dois. Ah, tá. Porque o... Mas eu não sei se tem creme de leite ou não. Eu acho que não tem. Eu acho que tem. Ah, tem. E como a gente só comprou pra isso, acho que... Ai, toma. Use o alha, se você não sabe o que esse daqui é creme de leite. É, no caso eu não sou a alha, mas é mais rápido. É, mas foi mais rápido. Porque eu até morro. Como serve ser usado em creme de leite. Ó, ficou bom demais, tá? Olha isso, cara. Quadradinho, recorde olímpico. Ficou, ficou uma gracinha. Ficou. Caraca, hein? Como é que eu fiz, pra quem não enxerga? Eu tentei uma abinha na tampa, então eu botei a abinha de lado e cortei com a faca. Deve ser assim, né? Não é assim que eu abro, não, mas tá bom. Resolveu bem. Eu abro pela abinha mesmo, pela orelhinha. Ah, pela orelhinha, né? Tá. Pequena, é. Pelo dumbo. É. Entendi. Foi? Tá, bora misturar. Quero misturar. Acho que você vai ter que amassar. Com tesoura. Com gafo. Eu amassar a colher, a partir. Ah, sobressal, tão assim, eu teria passado. Com a bundinha da colher. Com a cascadura de batata. Ah, você achou que tava mais morde? Eu achei que tava mais morde. Ah, tá. Não, mas com tesoura. Com tesoura. De novo. Com gafo. Com gafo, isso daí vai bem. Acho que, como eu botei creme de leite, não precisa leite. Ah, sal eu não botei, né? Ah, é. Não tô acostumada, cara, com as coisas muito sem sal. Mas, assim, não faz falta. Você quer quanto de sal? Não, se quiser deixa que eu ponha pra ficar completo. Tá. Vou deixar aqui, então, do lado da bandeira. Ah, pô, podia ter usado uns premedores batatas. Não, mas aperta com gafo pra você testar. Não, então. Quando eu fiz a batata outra vez, eu apertei o gafo no, achei melhor com a colher. É o que é. Será que tá gostoso? Não vou nem provar que tá frio. Não, já vou fazer o meu purê de batata aí, que eu vou aperfeiçoando, porque eu sou chato com purê de batata. Tem consistência certa, cremosidade certa. Um dia eu comprei um purê de batata aqui, e aí eu fiz mais batata pra acrescentar. Achei ele meio molendo. Acho que tá bom. Ai, já dá pra ver se tá faltando sal. Acho que tá. Não sei, a mandorca nem doce, né? Uhum. Eu vou botar um pouco de queijão. Gente, nunca põe a colher na boca e não lave depois, né? Pelo amor de Deus. Primeiro que é nojento, que as pessoas vão trocar na colher que você vai comer, e depois que azeda as coisas. Tô enxugando a colher, aí eu tenho que fazer a audiodescrição. Tô tão atento aqui nas coisas que eu tô fazendo. Uma colher só, tá bom? Será? Uhum. Senão fica muito pastoso. Oi, pai, sai! Sai com o gato. É. Você pode fazer, aí vai grudar no gato. Pronto. Agora vamos mexer. Será que tá bonito? Ah, tem sal, né? Uhum. Deixa eu botar o sal, eu vou botar bem pouquinho. Eu gosto de dar o feijão primeiro. Gente, se vocês verem marcas aqui, alguma coisa, eu só tenho uma cozinha normal, porque as coisas têm marcas, não é produção própria, então... O que eu quero dizer é assim, não é propaganda. Ah, tem propaganda, requeijão tá bom, não fiz, não. Só porque é o que tem em casa. Ainda não tem a marca própria. Requeijão, história de cego. Tá, então... Sal, gente, eu gosto de muito pouco sal, tá? Então, eu vou botar a coisa pequenininha desse negócio aqui. Medidor. Medidor. É, eu acho que é isso. Botar no fogo. É, botar no fogo agora. Não quer botar no fogo, né? Não, eu vou botar. Eu acho que dá pra fazer isso no fogo também, né? Uhum. Botar isso na primeira boca. Não, não tem nenhuma boca ligada, pode ir. Tá quente. É, por causa do... Eu acho que tivesse alguma boca ligada. Como é que eu sei que acendeu? Bota uma aqui em cima. Tá saindo uma... Ele fez barulho, além disso, né? Mas, às vezes, faz barulho e não vai, né? Então, eu botei a mão aqui sobre, mas não na boca, né? Tem a panela. Ficou na cozinha. Deixa o cabo da panela pra trás, pra não correr o tipo de vocês barrar. E acontecer que é o cumpio. Que é o cumpio. Quem viu a propaganda 10 mil vezes como eu, sabe que com 10 meses o pio, o Alisson dos Santos, nosso corredor, ganhou bronze. Na 400 metros com barreira, ele foi mexer na panela quente, tinha 10 meses de idade. Foi uma criança prodígio, porque a gente já tava andando, tava mexendo as coisas. E ele queimou a cabeça, né? É queimado do terceiro grau. Vou dar uma provinha que eu fiquei aqui, eu fiquei com medo que eu achei salgado, cara. Acredito? Ah, é? Uhum. É, achei isso. Se for no meu dedo? Aham. Talvez não tava... É, não tava misturado. É. É isso. Vê se... Aproxima aí. Vê se... O que você achou da minha... Acho que tá bom. Tá bom. Considerando que é purê de... Como é? Mandioquinha e baroa. Não é purê de batata. É, não. É purê de batata. É purê de batata. Eu faço com outra técnica. É isso, ó. Mas você tem que provar, então. Mas aí vai tá frio, né? Então eu vou pausar e você prova. Não, calma aí, não. Não? Eu vou provar, já achei. Acho que não vai demorar tanto assim pra esquentar, não. Tá. Tinha um negócio da Ana Maria Braga, né? Que entrava na... Achamos cachorro. Achamos cachorro. Mas dá a sua opinião, sim, se ele não volta a colher. É. É, eu vou dar uma. É, parecia, né? Então, achei meio cremoso demais. Mas... Vamos ver se quente vai ficar melhor. Não, gostoso tá. Ou seja, é só detalhe. Eu fiz um bom movimento, é só... É só assim. Só chegada, então. Tá. Tá provado. Mas talvez tenha ficado muito creme de leite pra pouca... Batata. Pra pouca batata, é. É isso, gente. Tórias de servo. Purê de mandioquinha como esse. Você nunca viu, nem eu. Tchau.